Particularmente a gente não pegou o grupo mais fácil da Champions League. Mas eu acho que o sorteio das partidas, eu acho que nos beneficiou. Porque a gente jogar em casa contra a equipe, teoricamente mais ao nosso nível, que é o Anderlec, eu acho que é uma grande vantagem. Mas para que isso seja uma realidade, a gente tem que começar vencendo. Precisamos primeiro termos torcedor, né? Porque na última partida a gente viu que é muito difícil a gente jogar sem torcedor. Esperamos que o nosso torcedor esteja presente, como vai estar presente, incentivando. A Champions League é uma Copa do Mundo. Então a gente tem que jogar com muito entusiasmo e procurar já três pontos, que é fundamental. Três pontos. A diferença é para a Champions League, é para campeonato, é para a Copa, é para tudo. Quando você está de fora, você não pode fazer muita coisa. Você tem que fazer durante a semana. Quando chega o dia do jogo, você tem que estar ali só torcendo, como um torcedor, e esperando que o time vença. É só essa a diferença. Você não está em campo mais para ajudar um companheiro. Você está lá de fora ali, torcendo. Com quem eu não falava, né? A gente tinha... Eu acho que é fundamental. Jogos difíceis, situações difíceis, o grupo está junto. Então você tem que estar falando com todo mundo. Todo mundo tem que estar se comunicando. A comunicação é sempre importante. Eu acho que a amizade do nosso grupo aqui é importante. Eu acho que esse ano nós temos um grupo de maior qualidade. Temos quantidade. Quer dizer, precisamos é ter também... Agora, vamos lá. Obrigado.